Quando o navio finalmente alcança a terra E o mastro da nossa bandeira se enterra no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Diga lá, Ricardo O agente se torna rio, papelo, peitado E assim virá-lo de repente com uma palavra só Igual a nossa nossa se desfaz Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que suporte o próprio amor Cada um de nós é resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Liga a barro aqui Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata Do que a gente perguntou De três no abraço Que isso o povo nos levou Cada um de nós é resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Paixão e nada mais